O que é que costuma fazer aos resíduos que produzem aqui, aos bichos? Estamos aqui para distribuir uma série de mensagens aos nossos feirantes, que recentemente reabriram, não é, nesta fase de desconfinamento, e a intenção do município é reforçar a mensagem de que, se mantivermos uma feira mais limpa, também temos uma feira mais saudável e com condições melhores para que a feira ocorra e as pessoas venham a esta feira, que é um ícone do município de Espinho. E, portanto, andamos a tentar sensibilizar os feirantes a fazerem a sua recolha dos resíduos durante a feira, a fazerem reciclagem e valorização dos seus resíduos e separarem e entregarem nos sítios certos, porque o município dispôs aqui uma série de equipamento que permite isso. Portanto, é uma intenção reforçar a mentalidade e tentar mudar comportamentos das pessoas e fazemos isso com toda a comunidade, mas os feirantes também são um nicho de população que têm que ser motivados e sensibilizados e dar-lhes nota do benefício que traz colaborarem connosco nesta tarefa de limpeza do espaço público e do espaço onde eles têm, no fundo, o seu ganha-pão e, portanto, promover este evento, que é a Feira de Espinho, é o evento e, portanto, tentar que esta feira seja limpa, saudável, sustentável e que tenha muita gente. E agora a que é uma foto vinha nossa? Feira limpa! Afeira limpa!